Olá pessoal, hoje vamos começar o nosso vídeo a bordo do Águia de Aço, sobrevoando a Avenida Itália, numa altura aproximadamente de 100 metros. Vamos nos aproximar e conhecer o bairro Passo das Pedras. Então, você já sabe, aperte o cinto e vamos lá! Assim que chegamos ao bairro, uma das principais avenidas de acesso é a Avenida Astrogildo Amaral. Esta é a rua Wilson Rosa da Cruz. O bairro Passo das Pedras possui um posto de saúde que fica aqui. Esta é a rua Luiz Carlos Menezes. Aqui é a rua Luiz Carlos Padilha. Aqui é a rua Geraldo Machado Brião. E olha o recado aí para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe com todos os seus amigos e parentes. Aqui é a rua Rua dos Bancários. Esta é a Rua dos Radialistas. Aqui é a Escola Municipal de Ensino Infantil Annelise Abut Ravaza. Vamos girar a câmera agora para este outro lado do bairro. Esta é a rua Miguel Abala Calil. Esta é a estrada do Botica. Aqui é a continuação da Rua dos Radialistas. E como em vários bairros que nós já mostramos aqui no canal. Várias ruas daqui deste bairro não tem nome. Elas são identificadas por números. Então vamos lá. Esta é a Rua 58. Aqui a Rua 721. Esta é a Rua 727. E esta é a Rua 722. E aí, você está gostando do vídeo? Você que é do bairro Passo das Pedras. Já viu a sua casa? Se ainda não viu, logo logo você vai ver. Nós vamos mostrar tudo. E você que é natural de Bagé. Está em outro país ou em outro estado. E está matando a saudade da terrinha aqui no canal do Norte Falando do Teira Sul. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. É o nosso audaz Águia de Aço que nos traz essas imagens espetaculares para o canal Drone Fronteira Sul. E olha só que coisa curiosa pessoal. Aqui juntam-se três ruas e formam um triângulo perfeito. Somente com imagens aéreas para conseguir ver esse detalhe. Música Esta é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Darcy Azambuja. Música Esta é a Rua Cantídio de Quadros. Música E o bairro também possui um mini mercado que fica aqui. Música E agora que nós conseguimos ter uma visão além do bairro Passo das Pedras. Conseguimos enxergar toda a vinda Itália e todo o bairro Castro Alves. Música E agora com as imagens exclusivas do Águia de Aço. Nós vamos mostrar para você que o bairro Passo das Pedras tem um formato de anjo. É, isso mesmo que você ouviu. O bairro Passo das Pedras tem um formato de anjo. Olha lá. Acompanha só. Aqui fica a parte central, a parte do tronco do anjo. Deste lado fica a asa direita. Desse outro lado fica a asa esquerda. E aqui fica a cabeça dele. E além disso. Esse anjo. Ele está com o braço esticado para cima. O braço esquerdo. E está fazendo o sinal do like. É. Olha lá. Aqui está a mão dele fechada. E aqui em cima tem o polegar dele. Então. Olha lá. Um anjo. Fazendo o sinal do like. Tem que ter um pouco de imaginação né. Mas é isso aí. Olha lá. Se você também conseguiu enxergar o anjo dando o joinha ali. Deixa aí nos comentários. Aqui fica a distribuidora de produtos de petróleo Ipiranga. Logo aqui abaixo nós temos o cemitério dos Azevedos. E aqui nós temos a Associação Rural de Bagé. E ao lado nós temos a Avenida São Judas. Logo depois a Rua Araújo Torelli. Aqui fica o Residencial das Flores. Ao lado do estádio Guarani. No bairro Estrela Dalva. E aqui. É o centro da cidade. Que fica em torno de quatro quilômetros. Do bairro Passo das Pedras. Já conseguimos enxergar o ginásio Presidente Médici. Mais conhecido como o Militão. Aqui é onde fica aquela ponte próxima da Ifsu. E aqui são os bairros Prado Velho, Morgado Rosa, Habitat Brasil. E agora chegou o momento do Abraço Quebra Costela. E hoje nós vamos começar com a Silvana Justen. Um abraço para Elza Machado de Andrade. Um abraço para o Evangelista Drone. Um abraço para Eduardo Silveira. Esta é a BR 153. A rodovia transbrasiliana. Um abraço Quebra Costela para Eliciana Morrudo Salgado. Agora temos uma belíssima imagem dos Pampas Gaúcho. E numa distância aproximada de 60 quilômetros nessa direção aqui no horizonte. Nós temos o Uruguai. A cidade de Aceguá. Aqui são as instalações da Faculdade Ideal. Um abraço Quebra Costela para o Drauzo Bezerra. Aqui a BR 473. A via de acesso ao Uruguai. Um forte abraço para o canal Dicas e Receitas da Celi. Um abraço para o canal da Cleo Nunes. Aqui fica o bairro Tiaraju. Um forte abraço Quebra Costela para Rinata Gabriela, Charles Cantes, Miller de Bortoli, Osvaldo Freitas, Arlete Estrela e Eduardo Rabenschlag. E agora um abraço Quebra Costela internacional. Vai para o Duque Manco Gamer. Ele mora em Aceguá e disse que sabe o português por causa do padrasto dele. E que não perde um vídeo do canal Trono e Fronteira Sul. Espero que tenham gostado desse vídeo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos.